E para incentivar ainda mais a economia, o governo anunciou nesta sexta-feira 33 projetos industriais para a Zona Franca de Manaus. A maior parte dos projetos é do setor eletroeletrônico, incluindo bens de informática. 1 bilhão 230 milhões de reais para 33 projetos industriais e de serviços. A expectativa é criar mais de mil novos empregos e um faturamento superior a cerca de 6 bilhões e meio de reais para os três primeiros anos iniciais de operação. São novos investimentos que vão gerar emprego, gerar renda, promover o desenvolvimento do Estado e do nosso país. O anúncio foi feito durante a primeira reunião de 2024 do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus. O encontro marca também a comemoração do 57º aniversário do modelo industrial e da SUFRAMA. Dos 33 projetos aprovados, os que receberão mais investimentos são na área de eletrônicos e computadores. A área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967. A ideia de um centro industrial, comercial e agropecuário no interior da Amazônia ajudaria também na ocupação do território amazonense. Ao longo de sua história, enfrentou desafios e superou obstáculos para abrigar um dos principais parques industriais do país. No ano passado, por exemplo, uma forte seca que atingiu o Estado do Amazonas fez com que indústrias da Zona Franca de Manaus reorganizassem o planejamento para garantir a montagem e o escoamento da produção. Para evitar problemas este ano, os governos federal e estadual colaboram para antecipar a dragagem em um trecho do rio Amazonas, por onde passam navios com insumos para a Zona Franca de Manaus. Já há um indicativo e um compromisso do governo federal para que a gente possa começar o trabalho de dragagem o mais rápido possível ali no mês de maio, já começar a identificar os locais onde os sedimentos irão se acumular e ter uma dificuldade maior de navegação. Principalmente ali no rio Amazonas, que é o principal rio em que há essa navegabilidade para os produtos da Zona Franca de Manaus, tanto para a entrada de insumos quanto para a saída de produto acabado ali no Tabocal, próximo ao município de Itacoatiara.